A rede municipal de ensino de Joinville abriu o período de rematrículas para o próximo ano letivo. Isabela Corrêa, quais são as principais orientações para quem quer garantir uma vaga? Olha, Lucas, a principal indicação é a forma como esses pais podem fazer a rematrícula dos alunos. Uma vez importante, né? Essa rematrícula é voltada apenas para aqueles alunos que vão continuar a estudar nas suas escolas em 2024. Então, para você que está nos acompanhando e quer fazer essa rematrícula de forma online, dá para fazer pelo portal da Prefeitura de Joinville. A gente vai colocar agora na tela a indicação bem correta do link que você precisa acessar para fazer, então, essa rematrícula. Eu vou acompanhar com vocês, tá? É no site joinville.sc.gov.br barra matrícula, tracinho, né? Educação, tracinho infantil, também tracinho fundamental. Para acessar, gente, esse portal, é necessário utilizar o CPF do responsável. Esse CPF já tem que estar cadastrado no sistema da Prefeitura. Caso não esteja ou caso tenha alguma alteração na documentação, vai ser necessário que esse pai vá pessoalmente, né? Na Secretaria da Escola do Filho para fazer, então, essa atualização. Para os pais que quiserem fazer pessoalmente, aí é só ir na Secretaria de cada escola, da escola onde o filho estuda, e fazer essa rematrícula com o documento pessoal, com o CPF. É importante que os pais não deixem para a última hora para fazer essa rematrícula, porque depois de um certo prazo, o filho perde essa matrícula, essa rematrícula, e abre-se, então, vagas para os alunos que querem estudar nessa escola e que estão na fila de espera. Então, por isso, né, as rematrículas começaram já ontem. O aviso importante é que não deixe para a última hora, porque realmente é algo muito importante para garantir, né, a vaga do filho no próximo ano escolar. Eu volto com vocês, gente, aí no estúdio.